O Sport Lisboa e Benfica Eu acho que mais que nunca, independentemente de qual seja a situação, quando um clube ou um grupo passa por alguma dificuldade é quando a gente mais tem que se agarrar uns aos outros e dar a cara e responder com o trabalho. Percebeu-me muito bem, obviamente também o facto de já nos conhecermos antes de cá chegar ajudou, mostrou-me muito o Seixal, apresentou-me aos novos colegas, foi realmente importante na minha adaptação. Estas duas semanas têm sido muito boas para ele conseguir colocar-se a um patamar de voltar a jogar, não de voltar a competir. Foram cerca de duas semanas e meia a treinar sem... não foi sem nenhuma dúvida. É a necessidade de fazer um pouquinho de jogo interno para ele se sentir confiante na própria posição onde ele joga. Eu não sei se não, mas estou amarrado. Não sei se não, mas estou amarrado. Isso aí tem muita confiança, não é que estás cansado ou não estás cansado. Agora, agora é só para quem vai fazer? Que isso também. Mas já chegam. É, já chegam. Já sento os riros, então não estás com medo. Quando se faz este amarrado ainda ver com medo. Estou com medo de nada. Eu não vou avisar o que ***. Está de volta, mano! Está de volta! Está de volta, meu Andrézinho! Falei com os meus pais, falei com alguns dos meus amigos que havia essa possibilidade, que eu ia para o banco e que havia essa possibilidade, se o jogo corresse de feição, que eu iria ter minutos. O que não nos mata, torna-nos mais fortes. Isto aplica só ao André. Aplica-se a todos nós aqui no Sport Lisboa e Benfica. Está na altura de mostrarmos todos isso mesmo e olharmos para o André como um exemplo. O que não nos mata, torna-nos mais fortes. E nós vamos voltar mais fortes como o André vai voltar mais forte. Chamo-me André Almeida. Tenho 30 anos. Sou futebolista e capitão do Sport Lisboa e Benfica. No último ano, fiquei privado de fazer o que mais gosto. Aliás, fiquei eu, ficares tu, ficámos todos nós. Mas no desporto, como na vida, as dificuldades são para ser encaradas, de frente e sem medos. Eu não posso não. Tchau, tchau. Foi muito interessante. Tchau. O que é isso?